E aí rapaziada, bom dia, é, ontem eu não ganhei nada porque, ontem eu não fiz nada, ontem foi sexta-feira, hoje é dia 22, segunda não, sábado né, e ontem a única coisa que eu fiz foi ir na Best Buy, comprar o meu celular, e ontem também eu peguei uma mini filinha na Best Buy, uma filinha de 7 pessoas, porque ontem teve o lançamento do iPhone X Max e o XR, não, é, e o XS aqui nos Estados Unidos, então tinha filinha pra pré-venda, e agora eu tô indo no, ó, eu tô indo na farmácia, comprar uns remédio lá e é isso, e é isso, agora eu tô esperando o meu tio que eu vou com ele, tá ligado, e... E nós vai a pezinho, aí qualquer coisa lá eu mostro pra vocês o que tem de interessante na farmácia, provavelmente a farmácia deve ter roupa pra vender, deve ter brinquedo pra vender, porque aqui, mano, é tipo, os caras tem, tipo, tudo essas coisas pra vender dentro de farmácia, dentro de supermercado ali, Eu fiquei puto ontem, porque eu fui numa Walmart, tipo, eu já tinha ido, só que eu não tinha explorado ele por completo, tá ligado, e daí eu fiquei revoltado, porque eu fui lá e achei coisas que eu tinha comprado mais, paguei mais caro, achei lá mais barato, mas é isso, daqui a pouco eu vou... Ai, rapaziada, é o que eu falei pra vocês, ó, meia, ó, farmácia, isso daqui, tem comida, ó, tem comida, ali tinha brinquedo, camiseta, chaveiro, eu vou sair daqui que tava um barulhinho do caralho, ó, mas bebida, tá ligado, tipo, é... Aqui, farmácia, é um mini supermercado, tudo junto e misturado, tudo junto e misturado. Aqui, remédio, não tem compra, comprar remédio com receita ou tem? Tem também, tem uma área isolada pra isso. Aí, tem uma área que você vai lá pra pegar remédio com receita, porque ali fica exposto um monte de remédio, tipo, sem precisar de receita, não é que nem no Brasil, que agora nenhum do Rio você consegue comprar sem receita, tá ligado? Então, é isso, ó, Coca-Cola, fralda tem, né, de gelo, ó, paguendaço, nossa, tá mais caro aqui no Walmart, no Walmart, tá mais barato, ó, bebida, é tipo, é um big 24 horas, quase isso, tá ligado? Porque aqui, eu não sei se esse, esse daqui é 24 horas, mas é isso, rapaziada. E aí, ó, rapaziada, você que vem aqui já compra o óculos pra leitura, óculos com grau já, lá, ele vem indicando aqui, ó, o tanto de grau que tem, já é ela, tá ligado? Você não precisa nem um oculista. O potão, deixa eu mostrar pra vocês o potão de analgésico aqui também, pedem. Ai, cara. Tamanho do pote de analgésico, véi, ó isso, muita loucura. Agora não tô fazendo pôr de volta. E ali, ó, é a área onde você tira os remédios com receita. Rapaziada, entrei num supermercado aqui agora, que ele é russo. Foda que a rádio parou, senão eu tava até agora falando em russo na rádio. Mas, ó, russo, puta que é russo, mano. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês, um peixe ali, mano. Nunca vi, nunca vi isso ser vendido assim, não quer ver? Olha o jeito que o peixe vem, véi. Olha isso. Olha isso, mano, o jeito que o peixe vem, viado. Só os russos mesmo pra fazer uns bagulho desse, mano. Aí, ó, não sei se vocês já viram alguma garrafa dessa aqui no Brasil da Rainer, aqui. Mas, outra coisa que eu notei aqui, é isso, véi. Os pães aqui ficam, tipo, tudo no refrigerado, mano. Ficam refrigerando os pães, tipo, no Brasil era uma bancadinha os pães de boa lá, tá ligado? Aqui os caras estão de esponja light, né? Noia, mano. Mas, é isso, rapaziada. Eu esqueci de iniciar o vídeo. Ó, a rádio. Aí, a rádio é russa, mano. E é isso, mano. Eu vim aqui no supermercado porque tá faltando uma bobeirinha lá em casa. E a gente veio nesse daqui, que é, incrivelmente, a russa. A gente não sabia. Mas, é isso, então. Mais pra frente eu volto vocês. É, rapaziada. Hoje, agora já é mais tarde. Deixa eu ver o que horas são. São seis e vinte e sete. Sete horas e vinte e poucos aí no Brasil. Deixa eu confirmar mesmo. Porque o barro solar tá em um lugar do Brasil. Não, aqui são sete horas aí no Brasil. Hoje já são oito. E tá rolando a peladinha ali. Os caras tudo noob. Não sabem jogar bola porque quem sabe jogar bola é brasileiro. Mas, é isso. Eu vou sair agora pra dar uma caminhadinha com a minha mãe. E, hoje o dia foi bem parado. Amanhã eu vou... É, como é que fala? Amanhã eu quero ver se eu vou em Boca Raton. Onde está enterrado o nosso famoso XXX Tentacion. E meus pais foram lá hoje e tal. Eu não sabia que eles iam, então, se não eu teria ido. Mas, amanhã eu pretendo ir lá em Boca Raton. Ver se eu consigo ir lá no cemitério e visitar o túmulo dele. Mas, é isso, mano. Terça-feira a gente vai em outro shopping comprar as coisas de novo. E... Daí já tá acabando a viagem. Porque sexta-feira... Eu não sei se é sexta... Ou quinta... Eu já vou embora. Então, temos aí mais... Quatro, cinco dias de viagem no máximo, assim. E eu ia pra Orlando, só que não vou mais, né. Porque tá caro pra caralho e ficou em mil e poucos dólares. Só dois dias de parque da Universal, que era o que eu queria ir. Eu não queria ir no Magic Kingdom e nos outros da Disney. Eu queria só ir na Universal mesmo. Mas ia dar quase cinco mil, seis mil reais. Então, é muito dinheiro pra investir agora. Pra gastar agora. Então, nem dá. Vai ter que deixar pra uma próxima. E... E é isso, velho. Tô esperando a minha mãe sair ali. E se eu achar alguma coisa de legal, eu volto. Ontem eu tava ali na rua. E ali tem um... Não vai... Não vai dar. Eu acho que vai dar pra ver, mas... E ali do lá, ali é um campo de beisebol, certo? E sendo um campo de beisebol, tinha um outro moleque treinando. E daí ele deu uma remessa, a bola foi pra lá na rua. E eu peguei a bola pra mim. Então... Depois eu mostro pra vocês. Ah, eu não peguei a blusa, né? Não peguei. É. Pega lá a blusa, então. E... É isso. Vou dar uma voltinha aqui. Qualquer coisa eu... Se eu achar um bagulho da hora, eu mostro pra vocês.